Seja bem-vindos, hoje nosso primeiro encontro da novena de Natal e nós convidamos você a estar sempre conosco a partir de hoje que é o nosso primeiro encontro até o nosso nono encontro para rezarmos juntos a novena de Natal, preparando o nosso coração, preparando a nossa casa, preparando a nossa família para receber Jesus, o menino Jesus, cuidando da nossa manjedoura que é o nosso coração para que ele possa nascer, nascer verdadeiramente para podermos viver a alegria, alegria que vem do alto, alegria que vem do Senhor, nós somos da comunidade Renascidos em Pentecostes, a nossa comunidade fica em Brasília, Distrito Federal e nós estamos no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes, terra de Nossa Senhora da Primavera e com muita alegria nós queremos saudar você que está aí para rezar conosco esta novena, quantas pessoas que não tem mais a oportunidade de se reunir para rezar esta novena, eu me lembro quando criança era a prática tão comum no interior, os vizinhos se reunirem e preparar a casa e preparar cada dia um encontro numa casa diferente, tendo sempre um lanchinho após a novena, era uma alegria, era uma confraternização e assim as pessoas iam vivendo em fraternidade, porque é isso que o Papa Francisco nos pede, para vivermos em fraternidade, em união, porque a palavra de Deus fala para nós que sejamos um, um em Jesus Cristo, é por isso que eu convido você a partilhar esta novena, você que não teve oportunidade de fazê-la com sua família, com seus parentes, com seus vizinhos, é um momento oportuno de você convidar mais pessoas para viver esta novena de Natal, esta novena que com certeza tem muito a falar conosco, porque nós estaremos rezando através deste livreto, que é da CNBB, estamos caminhando junto com a nossa igreja, igreja católica apostólica romana, a igreja de Jesus Cristo e juntos em obediência à igreja, com os nossos ouvidos atentos, a palavra de Jesus, a palavra do nosso Papa Francisco, nós vamos iniciar a nossa novena, compartilhe, curte também, dá o seu like aí neste vídeo e vamos juntos rezar, vamos juntos ouvir a palavra, vamos juntos preparar o Natal de Jesus Cristo, o menino Jesus, o salvador, o menino Jesus, a luz do mundo, você é bem-vindo, eu quero também saudar o Ender, bem-vindo, meu bem, que bom mais uma vez estarmos juntos, aqui orando. Obrigado amor, estamos aqui, assim como a Sagrada Família, Jesus Maria José, estamos aqui como família, nós vamos rezar essa novena com você, acompanhe conosco, reza também por todos aqueles da sua família que não vão ter a oportunidade de estar conosco rezando, mas você intercida por cada um, aonde que é que eles estejam, trabalhando, estudando, mas que a nossa oração possa chegar aos corações de cada um, para que eles possam sentir esse verdadeiro amor que só Jesus tem para nos dar. E o tema do nosso primeiro encontro é A Luz Brilhou Nas Sombras. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos, como filhos e filhas do Pai, nos preparando para bem celebrar e viver o mistério do Natal do Senhor, festa da fraternidade universal. O mundo precisa de fraternidade, o mundo precisa do Natal de Jesus. Como igreja, como igreja, comunidade de irmãos e irmãs em Cristo, iniciemos o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos invocar o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos abrir o nosso coração e aprofundar nesta novena, nesses novos encontros, nove dias, preparando o nosso coração para a chegada do Menino Jesus. Estamos tendo esta graça de mais uma vez celebrar o Natal de Jesus Cristo. É motivo de muita alegria, mas para isto, clame também o Espírito Santo de Deus. vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre todos nós, vem sobre essa pessoa que nesse momento ora conosco, essa pessoa que está com o coração aberto para preparar esta manjedoura, para recebê-lo. Então vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, abrir o nosso coração, fazer com que nós possamos renascer da água e do Espírito Santo. Porque sozinhos nós não conseguimos, Senhor, então mande o Teu Espírito Santo, que nesse nove dias, que nós estamos preparando, vamos orar, rezar esta novena com o coração aberto, querendo amar, querendo ser aquilo que só Tu sabes, o que nós precisamos. Então vem Espírito Santo de Deus, vai ao encontro de todos, vá Senhor, envia o Teu Espírito Santo, o sopro da vida, onde muitos já estão machucados, descrentes, mas que o sopro do Teu Espírito vá ao encontro nesse momento, e possa dar alegria para rezarmos juntos esta novena, porque é a novena, novena do Natal do Nosso Senhor, do Teu Natal, queremos reavivar esta chama que há em nós, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, cante também, cante, vai abrindo o Teu coração, abre este sorriso, sim, sorria, e deixa o Espírito Santo de Deus nos ir, te dá a vontade de rezar esta novena, porque o Espírito Santo nos dá perseverança, e hoje é somente o primeiro encontro, são nove encontros, e precisamos ser perseverantes, que o Espírito Santo de Deus, te dê, me dê, nos dê esta esperança, essa determinação, essa perseverança, porque sozinhas, nós não podemos, a pandemia nos fez descobrir, que estamos todos conectados, interligados, pois pertencemos todos a Deus, vivemos momentos difíceis da história humana, mas não podemos perder a esperança, o Natal nos traz a luz, que vindo ao mundo, a todos ilumina, o Natal nos faz irmãos em Cristo, pois ele rompe com a lógica do salve-se quem puder, e nos devolve a fraternidade perdida. E nesta oração, acompanhando o livro, este livreto, novena de Natal de 2021 da CNPB, vamos rezar, rezar, rezar esta oração, Senhor e Pai da humanidade. Que criaste todos os seres humanos, com a mesma dignidade, e nos redimistes em Cristo, infundi nossos corações, um espírito de irmãos, inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a trabalhar por uma sociedade mais sadia e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração, como o vosso, se abra a todos os povos e todas as nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes, para estabelecer laços de unidade e de esperança compartilhadas. Amém. Amém. Maria, mulher do advento, nos ensina a ser irmãos e zele por nossa comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma entre todas foi a escolhida, poste do Maria, a serva preferida. Maria, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, Maria, cheia de graça e consono. Venha caminhar com o Senhor, venha caminhar com o teu povo, nossa Mãe sempre será. Deixe Maria entrar na tua vida com a tia, Maria, cheia de graça e consono. Peça a ela para caminhar contigo, venha caminhar com o teu povo, nossa Mãe sempre será. O tema hoje desse encontro, a luz brilhou nas sombras. E hoje iniciamos este belo caminho da novena de Natal. Buscando preparar nosso coração e nossa vida para celebrar o mistério da encarnação do Senhor. Expressão do amor de Deus por cada um de nós. Queremos viver estes dias de advento sob a luz da palavra de Deus e da carta encíclica do Papa Francisco. Sobre a fraternidade e a amizade social. Nesta encíclica, o Santo Padre nos convida a redescobrir esta verdade fundamental da nossa fé. Em Cristo, somos todos irmãos e irmãs. Somos todos irmãos e irmãs. O Natal de Jesus é a festa da fraternidade. Pois o menino de Belém, Deus se fez irmão, somos chamados. Por esse tempo santo que vivemos, a sermos luzes que dissipam as sombras ao redor. Assim como Jesus, luz do mundo. Porque a luz brilhou nas sombras da pobreza e da morte. Papa Francisco nos pede, nos fala hoje. Neste primeiro encontro. Que podemos reconhecer que alimentamos-nos com sonhos de esplendor e grandeza. E acabamos por comer distração, fechamento e solidão. Empanturramos-nos de conexões e perdemos o gosto da fraternidade. Buscamos o resultado rápido e seguro. E nos encontramos oprimidos pela impaciência e a ansiedade. Prisioneiros da firdualidade, perdemos o gosto e o sabor da realidade. A tribulação, a incerteza, o medo e a consciência dos próprios limites que a pandemia despertou fazem ressoar o apelo a repensar os nossos estilos de vida. As nossas relações, a organização das nossas sociedades e sobretudo o sentido da nossa existência. O Papa Francisco nos leva a pensar nessas palavras que ele deixa para nós nesse primeiro encontro. A importância de vivermos em união, em fraternidade. Junto com as pessoas. O contato físico. O olhar, o abraço. Coisas que a pandemia fez com que nós tivéssemos que nos afastar. E nesse afastamento, muitas coisas entraram no lugar. As nossas conversas pelo WhatsApp, onde poucos usam áudio, mas são as escritas. A internet, o Facebook, as redes sociais em geral. Tudo se torna mais fácil quando conversamos virtualmente. E ao longo desses dois anos de pandemia, o Papa Francisco hoje, nesse primeiro encontro da novena de Natal, ele nos pede atenção. Porque nós estamos, muitas vezes, alimentando da tecnologia e esquecendo da fraternidade. A tecnologia nos afasta da fraternidade. Devemos ter um equilíbrio para continuarmos sadios. E é isso que o Papa Francisco nos pede. E faz com que nós possamos pensar nesse primeiro encontro. Começando a novena de Natal assim. Sabendo que Jesus é a luz do mundo. E nós também precisamos ser a luz. E muitas vezes, essa luz nós temos que deixar radiar. E nem sempre através de uma tela de celular. Uma tela de computador. Você consegue radiar. E assim como as palavras do Papa Francisco vêm nos dizendo. Temos que nos aproximar. Temos que estar mais próximo daqueles que estão ao nosso redor. Você que é casado. Da sua esposa. Do seu esposo. Dos seus filhos. Dos seus pais. Dos seus avós. Você que ainda tem avós. Você que é filho. Tem que estar mais próximo de seus irmãos. De seu pai. De sua mãe. Por quê? A pandemia. Assim como desde o início. Nas homilias do Padre Moacir. Ele vem falando. Que foi criado. Que foi criado pelas trevas. E vem lutando. Para distanciar a cada dia. As famílias. O que mais nós fazemos em nossas reuniões de família? Nos alegramos. Nos abraçamos. Nos confraternizamos. E com essa pandemia. Tudo foi nos orientado. Fique em casa. Fique distante. Não abrace. Não sinta o calor humano. Mas nós precisamos deste calor humano. Não estou dizendo que você não vai mais seguir os protocolos de segurança. Ainda estamos em tempo de pandemia. Mas entre os nossos. Entre nossas casas. Eu posso muito bem estar abraçando a Oliana. Que é minha esposa. Abraçando as nossas filhas. Nós temos duas filhas. Podemos sim abraçar as nossas filhas. Eu posso sim abraçar a minha mãe. Minhas irmãs. Meus sobrinhos. Meus afilhados. Porque nós estamos nos cuidando. E amor também é isso. É cuidar do próximo. Mas não é fugir. Porque muitas pessoas. Estão se perdendo. Pela dor do vazio. E Papa Francisco. Como o nosso líder. Ele é o nosso líder. Guiado por Deus. Vem com essas palavras sábias. Para dizer. Se a chegue mais. Jesus está chegando. E olha só o Ender. E nesse texto do Papa Francisco. Olha só o que ele fala. Hoje podemos reconhecer. E alimentamos-nos com sonhos de esplendor e grandeza. Isso é verdade. Nós sonhamos. Todos nós temos sonhos. E sonhos altos. Sonhos grandes. Grandiosos. Mas acabamos por comer distração. Fechamento. E solidão. Porque nós não nos abrimos. Nós não partilhamos. Muitas vezes sonhamos sozinhos. E o sonho é para ser compartilhado. O sonho do outro é para ser compartilhado. E juntos. Vivendo em fraternidade. Em união. Seguiremos rumo. Rumo ao Natal de Jesus Cristo. E a nossa fundamentação bíblica. Desse primeiro encontro. Você que tem a oportunidade. De estar com a tua palavra. Com a Bíblia. Vamos pegar em Isaías. Capítulo 9. Versículo 1 a 6. Isaías 9. De 1 a 6. Eu também vou pegar. Enquanto isso. Vamos cantando. Vamos proclamar a palavra de Jesus. A palavra do Senhor. Nosso Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra do meu Senhor. Creia. E nesse nosso primeiro encontro. A palavra para nós. Isaías. Diz o seguinte. O povo que andava nas trevas. Viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam. Uma região denebrosa. Resplandeceu uma luz. Vós. Suscitais um grande regozijo. Provocais uma imensa alegria. Rejubilam-se diante de vós. Como na alegria da colheita. Como exultam na partilha dos despojos. Porque o jugo que pesava sobre ele. A coleira de seu ombro. E a vara do feitor. Vós os quebrastes. Como no dia de Madian. Porque todo calçado que se traz na batalha. E todo manto manchado de sangue. Serão lançados ao fogo. E se tornarão presa das chamas. Por que um menino nos nasceu. Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. A soberbia repousa sobre seus ombros. E ele se chama. Conselheiro admirável. Deus forte. Pai eterno. Príncipe da paz. Seu império será grande. E a paz sem fim. Sobre o trono de Davi. E em seu reino. Ele o firmará. E manterá. Pelo direito. E pela justiça. Desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor. Dos exércitos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. E com essa palavra. A luz. A luz que respondesse. Nesse nosso primeiro encontro. Essa profecia de Isaías. Vem nos ensinar. Nos falar. Que todo mal. Que toda corrente. Que nos amarra. Que nos prende. É quebrada. Diante desta luz. E esta luz. É esse menino que vem. Menino Jesus. E precisamos preparar. Estarmos diferentes. Para receber. E celebrar. Esse dia tão especial. Para nós. O dia da vinda. Do nosso Senhor. Ao mundo. Pela vontade de Deus. Por amor. A todos nós. Ele nasceu. E nasceu por mim. Nasceu por você. E ele veio. E não tinha nem lugar. Para ele nascer. E não tendo lugar. Para ele nascer. Ele sendo rei. Ele nasce. Em lugar simples. E se ingeram. Mas ele nasce. Para nos libertar. Para trazer a luz. Para trazer a luz. A aqueles que precisam. Para que esta luz. Vá. As sombras. E que não há sombra. Perante a luz. De Jesus Cristo. E nós precisamos. Precisamos ser luz. Precisamos caminhar. Com Jesus Cristo. Espelhar. Deixar que Jesus espelhe em nós. Porque se Jesus é a luz. E nós proclamamos Jesus. Nós também somos. E esse mundo hoje precisa. Cada dia mais. Que nós tenhamos coragem. De ser luz. Sermos impulsionados pelo Espírito Santo. Através dessa luz que é Jesus Cristo. Porque nós somos apenas canal. Quem brilha. É Jesus Cristo. Ele é o rei. O reinado. É dele. E neste primeiro encontro da novena. Você que reza conosco. Da comunidade. Renascidos em Pentecostes. Como é bom. Podemos. Estarmos juntos. Você que está tão longe. Não tem oportunidade. De estar aqui. Mas nós podemos ir até você. Através. Das redes sociais. Através da nossa central de comunicação. Convide mais pessoas. Para fazer também esta novena. Muitos não tem oportunidade. De se reunir. Mas nós temos essa graça. De pelas redes sociais. Também orarmos. E prepararmos. Para esse grande dia. Que é o Natal. E aqui neste livrinho da CNBB. Nesse primeiro encontro. Vem relatando. Um fato de vida. Que eu vou relatar para vocês. Ouve com atenção. Esta história verdadeira. Érica. É uma jovem de 18 anos. Estudante de pedagogia. Filha mais nova de três irmãos. Seu sonho. É ser uma boa professora. Para as crianças. Marcar suas vidas. Como os professores. Que ela teve. Por isso. Érica se dedica. Bastante aos estudos. Mas sempre reservando tempo. Para os amigos. E a família. Com a chegada da pandemia. Porém. As aulas de Érica. Ficaram remotas. Ela. Não podia mais. Encontrar seus amigos. E o temor. Pela vida de sua família. Só crescia. E se o vírus. Chegasse em sua casa. Se os seus pais. Não resistissem. Érica. Assistiu seu medo. Crescer. Dia após dia. Junto com o. Desinteresse. Pelas aulas. Em seu. Tão sonhado. Curso. À noite. Ela não conseguia mais dormir direito. E uma grande tristeza. Invadia o seu coração. Até que sua família. Percebeu a mudança. Na vida da Érica. E resolveu. Mesmo na pandemia. Levá-la. A uma psicóloga. Ela estava. Com o quadro médico. De depressão. A pandemia. Trouxe para a vida de Érica. Uma realidade. Com a qual ela. Tão jovem. Não estava preparada. Para lidar. Foi um tempo de sombras. Que graças a Deus. E ao apoio de sua família. Ela conseguiu superar. Quantas pessoas. Desses últimos anos. Devido a pandemia. Não foi diagnosticada. Com depressão. E junto a ansiedade. Depressão. Problemas psicológicos. A escuridão. Parece que tomou conta. Da humanidade. Era medo. Quantas pessoas. Não procuraram ajuda. Quantas outras. Que não suportaram. A pressão. E não buscaram ajuda. Hoje. Nesse primeiro encontro. Onde nós estamos falando. Sobre a luz. Precisamos. Buscar esta luz. Que é Jesus Cristo. Porque aonde há luz. Não há escuridão. A escuridão. Não vence a luz. A luz. É mais forte. Jesus Cristo. Na nossa vida. É mais forte. Quantos jovens. Ficaram. Dependentes. De remédios. Jovens. Que até hoje. Não conseguiram. Superar esse período. Período. Que ficaram. Trancados. Em casa. E tantos sonhos. Foram. Para a água abaixo. Sonhos. Foram destruídos. E louvado seja. Que na vida da Érica. A família percebeu. E ajudou a Érica. Mas meus irmãos. Nem todos os jovens tiveram essa oportunidade. Porque as vezes nós estamos. Tão enrolados. Tão envolvidos no nosso dia a dia. Que nós não conseguimos perceber. Que alguém dentro da nossa casa. Está passando. Vivendo em trevas. Que hoje. Nesse primeiro encontro. Nós possamos pedir. Para que o Espírito Santo. Venha lavar. Os nossos olhos. A nossa visão. E que nós possamos. Olhar. Além. Além das aparências. Porque nem todo aquele. Que está sorrindo hoje. Significa que ele não está chorando. A noite. Aquele. Que está sorrindo para você. A noite. Não significa que durante o dia. Ele tem as suas crises. De ansiedade. De depressão. E o choro. Toma conta. Mas. A boa notícia. Desse primeiro encontro. É que Jesus é a luz. Que nós possamos buscar. Insensantemente. Jesus Cristo. A luz. Do mundo. Porque esta luz. Brilhou para mim. E brilhou para você. E muitos ainda tem que saber. Desta luz. Muitos ainda estão enganados. Vivendo na escuridão. Então que nós possamos despertar. Para a evangelização. Despertar. Para viver. Verdadeiramente. Uma vida de cristão. E aqui para finalizar. Para ir para o finalzinho. Desse nosso primeiro encontro. Da novena. Eu quero convidar você. A rezar conosco. A resposta a cada invocação. É simples. Senhor. Sede luz. Em nossas sombras. Senhor. Sede luz. Em nossas sombras. É uma resposta simples. Mas que através. Da nossa invocação. Do nosso pedido. O Senhor nos atende. Qual é a sua sombra. Em qual sombra você está. Qual é a sombra que está. Te perseguindo. Peça com fé. E rezamos juntos com a palavra. Porque neste advento. Nós temos que pedir ao Senhor. Esta graça. Que Ele seja luz. Em nossas sombras. Para que vejamos. Uma grande luz. Senhor. Sede luz. Em nossas sombras. Para que se multiplique. A alegria. Senhor. Sede luz. Em nossas sombras. Para que cesse. A opressão. Senhor. Sede luz. Em nossas sombras. Para que as armas sejam destruídas. Senhor. Sede luz. Em nossas sombras. Para que a paz. Não tenha fim. Senhor. Sede luz. Em nossas sombras. Para que sejamos. Mais irmãos. Senhor. Sede luz. Em nossas sombras. Faça o seu pedido também. Peça também você. Para que o Senhor. Seja luz. No teu casamento. Seja luz. No teu relacionamento. Com os teus filhos. No teu namoro. No teu noivado. Dentro da tua casa. Na tua família. Senhor. Sede luz. Em nossas sombras. Peça. E nós rezamos por você. Que o Senhor. Sede luz. Nas tuas sombras. e nós vamos para a nossa oração final. E neste primeiro encontro da nossa novena. Você que acabou de chegar. Nós estamos rezando, orando a nossa novena de Natal. Você está aqui conosco da comunidade Renascidos em Pentecostes. Nós estamos com muita alegria. Nós estamos com muita alegria. Nosso coração. Nosso peito enche de alegria. Porque nós podemos participar desse momento. Junto com você. Independente de onde você esteja. Nós estamos juntos. A distância não nos separa. Porque a oração nos une. E é por esta oração. Preparando o nosso coração para o Natal do nosso Senhor Jesus. É que nós começamos hoje. Nosso primeiro encontro. Falando da luz. Que a luz invade as sombras. Que a luz é nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nesse finalzinho desse nosso primeiro encontro. E nós vamos ter esse encontro marcado todos os dias. Às 17 horas. Tá? Começar hoje. E vai até o dia 24. Nós só não vamos ter esse encontro no domingo. Mas no restante dos dias. Às 17 horas. E nós contamos com vocês. E pedimos que o Espírito Santo. Nos dê essa perseverança. Para juntos. Fazermos esta novena. Principalmente você que gosta das novenas. E que não teve oportunidade este ano. De rezar. Então reze conosco. Oportunidade. Está tendo agora. Junto conosco da comunidade. Queridos irmãos e irmãs. Neste Natal. Sonhemos com Deus. E com o Papa Francisco. Uma única humanidade. Como caminhantes. Da mesma carne humana. Como filhos. Dessa mesma terra. Que nos abriga a todos. Cada qual. Com a riqueza da sua fé. Ou das suas convicções. Cada qual. Com a própria voz. Mas todos irmãos. Com gratidão. Louvemos a Deus. Pelas bênçãos. deste nosso encontro. Feliz. Feliz. E fraterno. Deus nosso. Trindade de amor. A partir. Da poderosa comunhão. Da vossa intimidade divina. Derramai no meio de nós. O rio do amor fraterno. Dai-nos o amor. Que transparecia. Nos gestos de Jesus. Na sua família. De Nazaré. E na primeira comunidade cristã. Conceder a nós. Cristãos. Que vivamos o evangelho. E reconheçamos Cristo. Em cada ser humano. Para vermos crucificado. Nas angústias. Dos abandonados. E dos esquecidos. Deste mundo. E ressuscitado. Em cada irmão. Que se levanta. Amém. Eu convido você. A rezar conosco. Um Pai nosso. Madre Maria. Um glória ao Pai. Rezamos. Pai nosso. Que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos. Cada novena de Natal. Sempre é proposto para nós. Fazermos um gesto concreto. Este gesto de doação. Doar algo material. Para as pessoas mais necessitadas. Hoje é o nosso primeiro encontro. Ainda há tempo. Faça o teu propósito. O teu gesto concreto. Escolha uma família. Para você levar uma cesta. Levar brinquedo para as crianças. Mas faça um gesto concreto. Levar um alimento. Um agasalho. Algo. Algo que você pode ajudar o próximo. Porque nós temos a certeza. Que quando nós doamos. Deus não deixa faltar nada para nós. Vamos partilhar. Vamos compartilhar. Vamos ajudar aqueles que mais necessitam. É o gesto concreto. E o Papa Francisco nos pede isso. O Papa Francisco nos pede. Para que sejamos generosos. Para que possamos partilhar. E no final eu quero agora falar para você. Deixar aqui a frase do Papa Francisco. Apesar destas sombras densas. Que não se devem ignorar. Deus continua a espalhar sementes. De bem. Na humanidade. E são essas sementes de bem. Que Deus continua a semear. Que hoje está semeando também na tua vida. Através desse nosso primeiro encontro. Da novena de Natal. Nossa muito obrigada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigada por você ter rezado conosco. E se você puder compartilhe. Vamos convidar mais pessoas. Para realmente fazermos uma novena. Uma novena virtual. Mas poderosa. Porque é pela oração. É a oração que nos une. Então vamos viver esta novena de Natal. Hoje foi só o primeiro dia. Até amanhã então. Às 17 horas. Fique na paz do Senhor. Que seja o amor. É o que eu quero mais. Que seja o amor. Obrigada Senhor. Louvado seja. Engrandecido seja. Todas essas palavras do Papa Francisco. Essas palavras que veio falar em nosso coração. Que possamos viver o amor. Este amor verdadeiro. Esta fraternidade. Queremos viver em comunhão com os nossos irmãos. Então tire de nós todo medo. Toda sombra. Que a luz. A tua luz. Brilhe em nossa vida. Obrigada Senhor. Louvado seja. Engrandecido seja. O teu santo nome. O seu Espírito. É quem age e faz. É quem age e faz. Que sejamos um. Que sejam um. Um em Cristo. É o que eu quero mais. É o que eu quero mais. Que sejam um. É o que eu quero mais. O seu amor. É o teu amor. É o que os torna capazes. Sem medo algum. Sem medo algum. Se amem mais. Sem medo algum. Se amem mais. O seu Espírito. É quem age e faz. É o que eu falo. É o teu amor. Obrigado.